E o presidente Jair Bolsonaro recebe hoje o ministro das Relações Externas da Alemanha e assina a medida provisória da liberdade econômica. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a nossa repórter Luciana Colares, que tem os detalhes agora pra gente. Oi, Luciana, bom dia. Bom dia, Carla. Hoje é um dia bem movimentado aqui no Palácio do Planalto. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A medida provisória da liberdade econômica pretende destravar a burocracia e facilitar a abertura de negócios aqui no Brasil. Além de simplificar as regras pra que as pequenas e médias empresas entrem na Bolsa de Valores. Com essas medidas, a principal intenção da MP é melhorar o desempenho do Brasil no índice de competitividade global elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. No quadro geral, no ano passado, o Brasil ficou na posição 72 dos 140 países analisados. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro resumiu a MP da Liberdade Econômica. Segundo ele, ela irá tirar o governo do cangote do brasileiro. E agora a gente fala sobre a visita do ministro do exterior da Alemanha, Eiko Maas. Ele está em viagem oficial pela América Latina, visita três países por aqui, começando pelo Brasil. Às 11 horas da manhã, ele vai ser recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Maas é o primeiro integrante do governo alemão a visitar o Brasil depois da posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro desse ano. Brasil e Alemanha, lembrando que Brasil e Alemanha têm uma importante cooperação econômica e nessa primeira visita ao Brasil, Maas deve estreitar essa parceria comercial e também a parceria política, já que os dois países compõem juntamente com o Japão e a Índia, o G4, grupo que reivindica um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A gente vai acompanhar tudo aqui no Palácio do Planalto e volta a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Carla. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, então, pela sua participação.